Fala! E aí pessoal, aqui é o Jonathan Willis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do JW Tutoriais. E dessa vez eu vou continuar a série Criando o Seu Canal. E dessa vez eu vou ensinar a vocês a como enviar um vídeo para o YouTube. Depois de nós configurarmos logo, banner, nome de usuário, se você já tiver mais que 500 inscritos, URL personalizado, configuramos as coisas básicas e mais avançadas do YouTube, né? Nós já podemos enviar o nosso vídeo para este querido site. Para você enviar o seu vídeo, esteja em seu canal no canto superior direito. Temos aqui o botão carregar, onde clicando nele você pode carregar o seu vídeo para o YouTube. Se você não achar esta opção carregar, venha em www.youtube.com.br E você será redimensionado para esta página. Para você enviar um vídeo para o YouTube, é muito fácil. Basta clicar aqui se você quiser procurar um vídeo em suas pastas, ou simplesmente você arraste um vídeo aqui para o YouTube. Aqui embaixo temos a opção privacidade, que tem público, não listado e privado. Se você já for um parceiro do YouTube ou de alguma network, teremos uma quarta opção, que será a opção programado. Eu vou lá procurar um vídeo e já volto. Beleza, eu já estou aqui com o vídeo em minhas mãos, literalmente, e vou soltar aqui para vocês verem. Pronto, eu peguei aqui uma intro, que eu achei que seria bacana de enviar. Ela está bastante rápida, pois a intro é pequenininha, como vocês podem ver. Ela primeiro enviou e agora está processando. Aqui vocês podem alterar o nome do seu vídeo. Vou colocar intro JW Tutoriais. Aqui embaixo temos a opção descrição, onde você pode descrever o seu vídeo. Aí você escreve o que você quiser aqui embaixo. Abaixo da opção descrição, você tem as opções marcações, onde você pode adicionar tags, para que seja mais fácil a procura do seu vídeo dentro do YouTube. Eu posso escrever aqui intro, daí você coloca uma vírgula, depois a palavra para adicioná-la. JW Tutoriais. Vejam que criou algumas tags. Aqui na lateral direita, temos a opção onde você pode alterar público, não listada ou privado. Eu vou deixar aqui privado, beleza? Não vou deixar público. Aqui você pode adicionar uma mensagem ao vídeo. Ou seja, lá naquelas opções que eu ensinei de adicionar contas, você pode adicionar contas do Facebook, Twitter e Google+. Daí você adiciona uma mensagem que você quer adicionar ao seu texto. Aí você seleciona essas caixinhas para você compartilhar no Google+, Twitter, Facebook e etc. Abaixo dessa opção, temos a opção adicionar a playlist, onde você pode criar uma nova playlist para adicionar esse vídeo, ou adicionar as playlists já criadas no seu canal. Do lado dessas informações básicas, se você já for parceiro do YouTube, ou se já tiver uma network, terá a opção monetização, que talvez eu mostrarei no final deste vídeo, onde eu entrarei no meu canal para mostrar para vocês essas opções. Como aqui eu não sou parceiro do YouTube, tem do lado somente configurações avançadas, onde você pode digitar os comentários, a categoria do seu vídeo, licença e propriedade de direitos, local do vídeo, idioma do vídeo, data de gravação, vídeo em 3D, você pode transformar o seu vídeo em 3D, muito fácil isso. Certificação de legenda, opções de distribuição, restrição de idade, estatística de vídeo, e muito mais. Aí aqui vocês podem explorar essas opções, e podem configurar de acordo com o seu vídeo. Aqui embaixo, tem a opção miniaturas de vídeo, onde você pode escolher as miniaturas pré-definidas do seu vídeo, ou se você já for parceiro do YouTube, você pode enviar uma miniatura personalizada ao seu vídeo. Ok pessoal, eu estou aqui enviando o vídeo teste para o meu canal principal, só para mostrar para vocês, como tem a opção miniatura personalizada, e a opção monetização. Aí vocês podem, se vocês já forem parceiros do YouTube, vocês podem, clicar aqui na miniatura personalizada, e enviar uma foto para o seu vídeo. E aqui na aba monetização, vocês podem alterar as configurações de monetização, do seu vídeo, né? Após você configurar todo o seu vídeo, você clica em publicar, para publicar o seu vídeo, obviamente, né? Eu vou publicar aqui, só para mostrar para vocês. Pronto, concluído. Aí depois eu venho lá no meu canal, e vocês podem ver como o vídeo foi enviado normalmente. Aí para você editar seu vídeo, você clica em gerenciador de vídeos, onde eu farei um vídeo explicando sobre isso. É muito fácil o envio de vídeos para o YouTube, você pode explorar as outras opções que tem no seu canal, né? Aí vai do seu vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Deixe um like aí se você gostou, favorito para o jornal de divulgação, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos. E não se esqueça de curtir a página do Facebook, e me seguir no Twitter e no Instagram. JW Tutoriais, conhecimento ao alcance das suas mãos. Fique com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.